Quebrei meus muros Contei secretos Até meus medos Confiei pra ti Te falei meus planos Futuros desejos Até as pés Que eu já vivi Tentei te viver Te fazer sorrir Conversei Fiz questão de ouvir Toda tua dor Cada cicatriz Tua falta de amor E como o mundo sempre te maltratou Mas não quis quem eu sou Não soube meu valor Eu só queria te amar Sentir a brisa do teu olhar Deitar, te dar um cafuné Aproveitar o dia ao som da maré Eu só queria te amar Sentir a brisa do teu olhar Deitar, te dar um cafuné Aproveitar o dia ao som da maré É, 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 é Quebrei meus muros Até meus medos Até meus medos Te falei meus planos Até as pés Tentei te viver Te fazer sorrir Conversei Fiz questão de ouvir Toda tua dor Cada cicatriz Tua falta de amor E como o mundo sempre te maltratou Mas não quis quem eu sou Não soube meu valor Eu só queria te amar Sentir a brisa do teu olhar Deitar, te dar um cafuné Aproveitar o dia ao som da maré Eu só queria te amar Sentir a brisa do teu olhar Deitar, te dar um cafuné Aproveitar o dia ao som da maré Eu só queria te amar Sentir a brisa do teu olhar Deitar, te dar um cafuné Aproveitar o dia ao som da maré Eu sei, não fui o meu melhor Eu sei, tu não merece o meu pior Desculpa por eu desistir Desculpa por não ser mais um motivo de tu ir Desculpa por eu desistir 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 Obrigado.